Fala galera, bem-vindos ao Flow Games, eu sou o David Jones, hoje estou aqui com o Cross, tudo bom? Muito bem, meu amigo, eu amo falar de videogames, cara. E hoje iremos falar o que tem de errado em Assassin's Creed Mirage. Muito bom. Mas antes, galera, falar da Dr. Jones, que está mais uma vez com a gente. The Razor, 6 lâminas, para deixar sua barba na régua, para ficar bonito, ficar garboso, tá certo? Muito bom. Você pode ir lá nas suas redes, comprar, você ganha uma necessaire com o kit Dr. Jones, você tem também noção pós-barba, tem shampoo anti-caspa, clica aqui no link, conheça toda a linha de produtos aí, de bem-estar masculino da Dr. Jones, que está sempre aqui com a gente, mais uma vez, agradecendo. Vejam lá se interessa alguma coisa e adquira se gostou, tá bom? Então obrigado, Dr. Jones, mais uma vez. E fique 6 vezes mais bonito, cara. Eu vou dizer, Cross, que eu fico até feliz, porque não tem muita coisa de errado nesse jogo. Que bom, cara. Comparado com o padrão, não quero nem falar do Ubisoft aqui, mas o padrão em geral, esse jogo tem muita coisa de errado. E é bom, né, Davo? Porque assim, ninguém torce para o mal de uma empresa. Quem gosta, quem ama videogame, não está torcendo. Ah lá, tomara que se lasque, ninguém está torcendo para isso. E assim, é sempre muito bom lembrar, a Ubisoft, ela é conhecida pelos problemas, mas ela tem muita coisa boa também. É que hoje, nós vamos focar em falar no que tem de errado. Todo jogo, o povo pergunta, mas Ubisoft é especial, porque assim, o último Assassin's Creed antes desse aí, Valhalla. Adorei, Valhalla. Eu também, meu predilético. Eu jogo no lançamento, jogou no lançamento? No lançamento. Eu jogo no lançamento. Me lembro. Muitos bugs, assim, para todo lado, e aí eu tive o Supremo, que foi que corrompeu meu save. Tu foi bem azarado. Eu fui, exatamente. E esse é o padrão da Ubisoft? O povo até zoava, depois que saiu o Origin of the Wars, você falou, não, você lança o jogo oito meses depois que ele está consertado, infelizmente. Na verdade, eu vou além, tá, Dava? Desde o Assassin's Creed Unity, assim. Nossa, o Unity foi difícil. Aí foi realmente o ápice do desastre. Exatamente. Então, eu posso dizer, claro, esse jogo é bem menor. Eu joguei no Xbox Series X 5. Isso. O meu arquivo de jogo tinha 30 e poucos gigas. Sim. Então, é um jogo bem menor. É bem menor. É obrigação da Ubisoft também entregar um jogo mais político e muito menor. Muito menor. O jogo não está quebrado, né? Não, longe disso. Não está nada quebrado, mas tem alguns probleminhas, né, Dava? Sim, inclusive de bugs e de performance. Tem uns problemas de bug, eu não tive tantos. Eu tive alguns clássicos do Ubisoft. Por exemplo, marquei o bagulho no mapa e sumiu. Acontece bastante. Acontece bastante. Eu tive alguns bugs, meu querido Dava, de animação. Então, por exemplo, no início do jogo, quando você fala com a Nihal, infelizmente ela estava andando com as pernas nas costas. Então, ela andava com um pé que nem o saci e a outra grudada nas costas. Tive problema também, como vocês bem sabem, isso vem, né, desde os Assassin's Creed Zs dos RPGs. Você pode pegar o NPC caído no chão e colocar ele em cima do cavalo e levar ele para onde você quiser. Eu fui pegar o NPC, coloquei em cima do cavalo e aí ele fez assim, ó. Foi para o lado e ficou parado no ar. Flutuando. Flutuando. Em alguns diálogos eu tive esse bug, que você está conversando com o NPC e alguma coisa acontece. Tem o da vaca, que a vaca passa por dentro de todo mundo ali. Muito bom. Esse é bom também, aconteceu algumas vezes. Aconteceu o bug de assassinar. Eu mandava assassinar o cara e, tipo, eu assassinava o vento e o cara morria, sabe qual é? Alguns baús não abriam. Sério? É, alguns baús não abriam. Eu ia usar a visão de a Eagle Vision lá e não aconteceu nada, eu tive que reiniciar o jogo. A gente está falando vários aqui, mas não foi tanto assim. Preparado com o que a gente está acostumado. Isso é mais coisa visual, algumas engraçadas, outras nem tanto. O ideal era não ter, né? A gente está falando de nova geração, a gente está falando, né, Dava, de uma curva de aprendizado de tanto desenvolvedor como indústria. Então a gente espera que esse tipo de coisa não aconteça, mas aqui ainda acontece algumas vezes sim. Isso não é necessariamente um bug, eu acho que isso não é um bug. Eu acho que eles fizeram desses mesmos, porque algumas animações, principalmente combate, elas são um pouco preguiçosas, entende? Na hora do combate você vai enfiar a faca em alguém ou então vai dar a Hidden Blade. Como não aparece muito o que você está fazendo ali, se você olhar de perto você vê que é meio feito de qualquer jeito. Não é muito bem construído ali, não sei bem porque eles fizeram assim. Eu tive muito bug de áudio também, mas o que eu vou falar agora, eu não acho que é bug de áudio, eu acho que é um problema que o jogo tem. Quando você vai dar o counter e finalizar, muitas vezes aconteceu que não tinha o áudio de enfiando a faca e matando o cara. Barulho nenhum, pô, isso tira a minha ação legal, né? Você vai matar o cara, pô, o barulho de você enfiando a faca tem que ter. O jogo, eu acho que você vai levar por volta de 35 horas para fazer o 100%, tá? Então ele é sim um jogo curto, ele é um jogo mais contido, em forma de RPG que a gente vai falar já já. Porém, essa mesma música que a gente tem no combate, ela é aquele tipo de música que indica a iniciação do combate ou quando alguém te viu. Tocou a musiquinha, você diz, opa, alguém me viu. O problema é que ela se repete e é a mesma, do início do jogo ao final. Então você vai entrar no combate, vai começar a mesma musiquinha. No início é maneiro, mas depois de 35 horas fica meio que um porre. Aí pode ser um pouco de implicância da minha parte? Ah, é. Mas eu reparei nisso e falei, pô, eu achei a dublagem do jogo ótima, excelente. Dos personagens principais e dos NPCs principais. Mas, em várias missões, eu ia falar com o NPC e, cara, várias vezes a voz estava com aquele NPC. Não, além de repetir, não tinha nada a ver. Tipo assim, era um velho caquete com a voz em jovem. Você reparou isso? Acontece, acontece. Mas aí assim, eu não sei bem por que que rolou isso aí, mas acontece bastante. E repete bastante, Odava. Não sei se você vai lembrar, mas no Origins do Bayek, logo no início, eu não sei se é o filho dele, mas tem uma criança lá que claramente é uma mulher forçando a voz pra fazer voz de criança. Põe aí, editora. Pelo menos tem dublagem. Não tem, e é bom. E é bom. E aí também, não tô gostando, coloca o original ali no inglês. Tem árabe, bicho. A Bibi. O que importa do Voz é ótimo, né? É, exato. A Bibi. Eu tive também problemas de performance no Bazar de Bagdá. O Bazar de Bagdá existe até hoje. Sim. E a gente tá falando bagulho de milhares de anos. Pra mim, a Ubisoft é imbatível em construção de cidade histórica e também de pesquisa, curadoria, tudo isso daí, né? E você passa bastante tempo no Bazar de Bagdá, tem várias noções importantes lá. E a minha experiência no Bazar de Bagdá foi horrível. O framerate caindo pra cacete, tanto no combate quanto fora dele. Travadaço. É o lugar realmente mais denso que tem. Muito NPC. Muito NPC. Mas, assim, se era pra ficar com essa performance, podia que tivesse menos NPC. É, engraçado, Davi. Eu não tive, mas eu falei com o Mikali, ele falou que também teve uma quedinha e ele tá no Playstation 5. Então eu ia falar, pô, no Playstation 5 eu não tive. Aí o Mikali tá no Playstation 5, ele teve. Você tá no Xbox, ele teve. Então eu devo ter dado sorte. A teologia Ubisoft, porque eu não imaginava o Ubisoft fazendo isso, porque esse jogo não é full price, né? Esse jogo é mais barato. A versão lá fora é 50 dólares. E aqui no Brasil tá 240. 40, o que é bem abaixo do que a gente tá acostumado com o jogo. Você vê a empresa grande fazendo isso? Eu pensei que eles iam meter a foca mesmo, né? Só que a Ubisoft continuou vendendo coisinhas, né? Ah, mas tem que ter, né, meu amigo David Joel? E aí, assim, a gente que a Ubisoft mandou pra gente, obrigado Ubisoft mais uma vez do jogo, ele mandou a edição deluxe. A versão dela. E aí a gente tem acesso a uns equipamentos, que são os equipamentos do Prince of S. E insanamente roubados, e os eles do início ao fim, irmão. Não, não dá pra trocar. É a adaga e a espada que se combam quando você dá o counter, o que você vai usar o tempo todo do jogo. Desacelera o tempo, e se você mata o cara, você recupera um montão de vida. É absurdo. E assim, esse é um jogo que ele controla muito o quanto você pode recuperar de vida. Começa com um, dois, elixir. Não é tão fácil recuperar vida assim. Só que você tem esse negócio, e aí só ganha quem compra a edição aí. As coisas que você paga não é cosméticos só, bicho. Essas armas são as marrobas do jogo. Elas interferem diretamente no gameplay. Você pega um monte de armas nesse jogo, e nenhuma chegou perto dessas aí que a gente começou com o jogo já era, né? Não é multiplayer, não vai atrapalhar ninguém. Mas tá lá, se você quiser gastar. Quando a gente veio fazer esse vídeo aqui, Odave, eu pensei em falar isso, tá? Ó, é um jogo muito fácil. De fato, ele é muito mais fácil do que outros jogos. Porém, essa espada facilitou muito a minha vida. Então eu seria injusto para quem não vai ter essa espada, porque a grande maioria não vai comprar essa espada, e falar que o jogo é fácil. Porque aí o cara vai lá jogar, não vai ser tão fácil assim. Ele vai falar, ah, mas é a época da espada e você vai estar certo. Porque a espada facilitou muito a minha vida. Facilita muito, cara. É realmente muito absurdo. Isso aqui é uma coisa que é a visão de cada um. Eu vou dar a minha experiência aqui para vocês, tá? Eu sou do time que prefere os últimos Assassin's Creed. Eu gosto dos RPGs, são jogos que me agradam mais. Só que é o seguinte, eu entendo a galera que gosta dos assassins antigos. Então eles retratam muito bem, tem historicamente personagens incríveis. Napoleão, Da Vinci. Eu prefiro os novos. Esse jogo, ele veio com uma promessa de voltar às origens. Estava todo mundo animado, pô, a gente vai ter a volta de elementos antigos e tal. E na minha visão, não é isso que acontece, tá? Eu acho que esse jogo, ele está muito mais próximo dos RPGs do que dos antigos propriamente dito. Por exemplo, se a gente pegar a escala de mapa dos antigos, do Mirage, ele é muito maior. Então ele é um pouco menor do que os dos RPGs e maior do que os antigos. Outra coisa, a gente não tem um retorno, por exemplo, do combate. O combate do jogo, ele está muito mais para os RPGs do que aquele negócio mais tímido. Eu acho que uma das poucas coisas que a gente pode dizer que retorna às origens é um pouco de como a lore é contada. Você tem os trajes, né? Que remetem ali à época de Ez, Altair, enfim, dos mais antigos. Mas assim, a promessa era retornar às origens. E eu não consegui ver esse retorno. O objetivo, eu acredito, deles era trazer o fã dos Assassin's Creed recente e o antigo. Eu acho que o objetivo foi esse. E eles tentaram misturar as duas coisas. Na parte de história, lore e personalidade. É, são os assassinos. A galera que estava saudada dos assassinos vai ter todos eles aqui. Mas o combate à progressão, ele é quase igualzinho do Valhalla, do Odyssey, só que simplificadíssimo. Isso. A árvore de habilidade é completamente menor. Eu curti isso aí. Mas realmente não é uma volta ao que era antigamente. Se você está esperando essa volta, você vai ficar pensando, ah, isso aí é mais do mesmo. E de fato é. Só que o mais do mesmo, para quem está gostando do mesmo, é bom. Exatamente. Se tem uma coisa que Bethesda não sabe e que várias outras não sabem dava a fazer, esse está até melhorzinho. Mas são as expressões faciais, gente. Quando está em cutscene, quando está naquelas cenas bonitas, é incrível. Mas quando vem para o in-game, velho, é assim, é vergonha ali. A Ubisoft, ela faz uns personagens que eles escondem a falta de expressão facial que tem. Muita barba, pintura, não sei o que. O waiver, por exemplo. O waiver, você nem vê a cara dele direito. Velho. Velhos. Nesse Mirage, apesar de ser a mesma engine datada do Ubisoft, eu acho até que dá uma melhorada nas cutscenes. Dá para... Pô, legal até. Mas realmente, fora das cutscenes, é um horror completo. É um horror. É um horror. Cara, não tem como você continuar com a mesma mecânica de sempre para expressões faciais quando você quer dar um ar de emoção maior. Os personagens ficam robotizados. Então, às vezes, um cara está desesperado e ele está feliz. Entende? Está pronto para sacrificar tudo o que você preza? Eu aceito. Mas tem uma coisinha. O parkour desse jogo, para mim, é um dos melhores parkours. O parkour é muito liso do Mirage, mas, Odavo, eu estava até comentando com o Mikali, o parkour desses jogos, provavelmente, em questão de desenvolvedor, de programação, deve ter uma linha automática que você vai seguindo que a gente não vê, que é invisível. Só que, às vezes, você tem as verticalidades do mapa, você tem uma ponta, uma quina. Então, por exemplo, você está seguindo no automático do parkour e você, de repente, do nada, você quer ir para cá. Sim. Para a direita. O boneco pula e dá uma engatada. Por quê? Porque eu não sei. Aí você tem que perguntar ao programador. Está tão gostoso o parkour. E isso, às vezes, acontece. Não sei se aconteceu. Não, aconteceu o tempo todo, na verdade. Os caras fazem o parkour que você pode subir em praticamente qualquer coisa. E aí chegam os momentos que o jogo, por motivos de gameplay, eles não te deixam ir simplesmente porque não. Aí, tipo assim, várias vezes eu fui subir nas torres para fazer o Leap of Faith lá e o boneco travava, não ia mais. Mas tem isso aí, que é o quê? Que também é uma coisa datada. O Ubisoft pouco se atualizou nesse aspecto de fazer um mapa inteiro ser interativo dessa maneira. Eles já fazem muito bem, realmente. Mas a gente sempre cobra, né? Tipo, melhorar. Melhorar. Passa os anos, tem que melhorar. Assim, não vou dar spoiler aqui, mas dizer assim que o final foi um pouco broxante, assim, para mim, sabe? Porque tem a história toda do jogo, das ordens, dos assassinos, que é legal. Só que eu estava esperando ter mais desenvolvimento do Basin, porque, pô, o que acontece com ele no Valhalla é muito marcante para a franquia inteira. E nesse eu fiquei esperando e acabei tendo muito mais perguntas do que respostas no final. E aí, é o quê? É a DLC para a gente comprar depois? Ah, mas não tenha dúvidas, né, meu amigo David Jones? Teremos umas 30 aí contando. Fica tranquilo que você vai saber a história do Basin, mas eu concordo. É, eu estava até conversando com o Mikali e, assim, eu estava jogando o Valhalla, o meu amigo David. E aí, eu estava animadão, Vic, eu gosto, né? No bagulho nórdico e tal. E aí, quando aparece o Basin, eu achei um personagem meio... Sabe, eu estou tão no bagulho nórdico, Vic, que quando aparece o assassino, eu falo, Ah, não, eu não queria isso agora, não gostei tanto do Basin. Só que aqui, eles conseguem contar quem é o Basin, o passado dele, o que ele está fazendo. Só que aí, cara, quando você tem a conclusão da história, eu defino isso como sensal. Não é que é ruim, mas faltou uma pitada de emoção, um cliffhanger ali, um bagulho para falar, caraca, puta merda, aqui sim. Na sequência final, eles dão a entender que você vai ver um negócio muito grande, sabe? Pelo que está acontecendo na sequência final. Mas chega lá e não, não sabe, uah. Bom, galera, é isso. O que vocês acharam aí da Assassin's Creed Mirrors? O que vocês, né, gostaram? O que vocês não gostaram? Comenta aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu, galera. Se inscreva, clica no gostei. Tudo isso aí. A gente se vê na próxima, gente. Tchau.